O aeroporto está na Copa, estamos aqui hoje em Brasília, enquanto o Marcelo está em Curitiba para fazer a cobertura do Amistoso entre Espanha e Austrália. Estamos aqui para cobrir o jogo Brasil e Camarões que acontece nessa segunda-feira. Acabamos de chegar, são 11 da manhã, um ponto positivo para a mobilidade urbana na Copa que o aeroporto todo reformado, dá para mostrar aqui para vocês, o aeroporto está bonito, está reformado, então ponto positivo, tem algumas obras aqui no aeroporto ainda, alguma coisa pequena para se arrumar, mas tudo bem bonito, funcionando direitinho. Vamos agora pegar a mala, soubemos que pode ter algum problema em relação às malas que está demorando um pouquinho, mas assim que fizermos isso, avisamos se deu certo ou não. Um abraço, esse é de Canhota na Copa. Canhota na Copa, manifestação da igreja. Esse é o clima da Copa. Canhota na Copa, hoje em Brasília, pegamos o ônibus na rodoviária, de graça o ônibus, em direção ao estádio. Então, o ônibus é um pouquinho cheio, mas sem problema nenhum, estamos indo até o estádio, acho que ele vai largar a gente ali perto. Pelo caminho vimos muita polícia, muita segurança, e nenhum problema até agora. No estádio entramos mais em contato. Um abraço. Canhota na Copa. Canhota na Copa. Chegando agora na entrada do estádio, uma das grandes diferenças entre as outras sedes é que para entrar aqui nos arredores do estádio, ninguém pediu ingresso para a gente. Tem de tudo, tem manifestação de igreja, tem gente protestando, protestando, mas uma pessoa, tinha um pastor protestando, mas não chegaram a cobrar ingresso para a gente chegar aqui perto do estádio. Então, tem muita gente por aqui, muita gente que não vai assistir o jogo dentro, que poderia causar uma confusão, mas até agora é nada. Preciso de canhota na Copa. Estamos na Copa de Brasília, estamos aqui no entorno do estádio, a menos de um quilômetro do estádio, e da mesma forma que nas outras sedes, aqui em Brasília também tudo está funcionando normalmente ao redor do estádio, diferente do que a FIFA tinha dito. Então, como vocês podem ver, está funcionando praça de alimentação, um camelô ali atrás, está tudo funcionando normalmente, vendendo inclusive produtos não relacionados à Copa, e produtos não licenciados, como camisas genéricas do Brasil, de outras seleções, e produtos associados à Copa do Mundo. Então, nenhuma supervisão sobre isso. Então, está acontecendo tudo normalmente. Seu de canhota na Copa em Brasília. Estou de novo.